Caminhão-autobomba-tanque do Corpo de Bombeiros atendeu um chamado de incêndio a veículo em Pato Branco. O caso foi na tarde desta quarta-feira à margem da BR-158, próximo ao entroncamento com a rodovista Dual 280, no chamado Trevo da Catane. Estavam na Fiat Toro um casal. Eles relataram que estavam em viagem, saíram de Mandaguari, região norte do Paraná, e seguiam com destino a Chapecó, no oeste catarinense. O motorista conta que estava parado na fila de veículos porque a 280 passa por reformas, quando iniciou fumaça na região do motor da mini-picape. Populares com extintores auxiliaram no combate às chamas. O carro ficou bastante danificado.